Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 24 de janeiro de 2023. Dia do viado, dia do cavalo e também dia da cabra. E na cruzetinha tá aí, a 39,5 do viado, 8,2,4,1 do cavalo, 7,5,0 do galo. Palpite nesse galo, agora o macaque e camelo na coruja. Na esquerda da tela você vai ficar com a banca Safira da Sorte, minha grande amiga Mari. E quem quiser baixar o aplicativo aí da Safira, é só ligar aí pra minha amiga Mari, no zap dela aí que tá na tela, beleza? Então amanhã as duplas, ó, viado e cabra, viado e cavalo e cabra e cavalo. Então vamos aí às viradinhas, aqui ó, 2,0,1,0,12, então ó, 0,21. E quem tiver com palpite no burro também é 210, né? É com essa aqui, 1,0,1, também tô nela. Aqui ó, 8,4,4 do cavalo. Aqui, 7,2,4 da cabritinha. É, 4,9,5, 5,9,4 do viado. 8,2,3 da cabra. 9,2,1 da cabra. 1,4,1 do cavalo. 3,9,6 do viado. Coloquei ela até na cruzeta aí, viu? É, 3,2,3 da cabra. Aqui. 5,4,3 do cavalo. É, 8,9,3 do viado. 6,9,4 aqui do viado também. 9,9,3. 3,9,3 do viado. Então, amanhã as dezenas dominantes é 24,42, 22,44. Os beijos do dia, viado, cavalo, cabra e tigre. Tá aí, 3 milhas boas pra jogar invertida. E tá aí, algumas centenas. Na cruz de agulha, eu vou de camelo, macaco e galo. Terno em bom, hein? Tá aí, alguns duques de dezena e também alguns terno de grupo. E nos grupos, ó. Viado, cavalo, cabra, camelo, macaco e galo. Beleza? Então, ó. Forte abraço a todos aí. E boa sorte!